Ave Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo, Ave Maria, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Pelo batismo nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus. Então somos convidados a nos empenharmos seriamente numa constante purificação de nós mesmos e na prática da justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da Salvação João é o que vem antes. Vem convocar a conversão, proclamar o tempo do Senhor, anunciar que Deus vem. E logo, sua pregação que toca os corações e motiva uma mudança de vida é reflexo de sua experiência com Deus, de sua missão, de sua vocação. Para anunciar o Senhor, João precisa conseguir reconhecer o Senhor. Ao ver Jesus, João o reconhece. Reconhece não a glória e o poder quase performático que tanto insistimos ainda hoje em atribuir como qualidades quase exclusivas do divino. Mas reconhece o poder maior, fruto do amor, que é o poder servir. Por isso, proclama Jesus como aquele que tira os pecados do mundo, evocando a figura do Cordeiro, que segue em silêncio ao abate. Ao anunciar o Cordeiro de Deus, João deixa o Espírito falar através dele, pois nem ele mesmo, João, tinha clareza da missão do Filho de Deus, de atrair para si nossas culpas, a fim de alcançar o perdão. Mas João reconhece Deus ao se encontrar com Jesus. Nós o reconhecemos. Nós sabemos distinguir os momentos especiais em nosso dia a dia em que Deus se nos revela. Conseguimos vislumbrar seu semblante no irmão, que vive a mesma fé, ou no pobre, os preferidos de Deus? Conseguimos acolher o rosto de Deus que nos admira, esperançoso da aurora ao ocaso pela natureza toda, obra de suas mãos? Ou será que nossa busca por Deus se restringe ainda às nossas necessidades? Ou pior, será que buscamos um Deus performático atrás de falsos milagreiros com soluções imediatistas para os nossos problemas? Deus não age assim. Ele escolhe estar presente, discreto e constante ao nosso lado. Oremos Ensinai-nos, Pai, a nos alegrarmos com a Tua companhia e a reconhecermos a presença constante que mantens em nossa vida. Dá-nos discernimento para fazermos as escolhas que nos aproximam de Ti e do Teu projeto de amor. Amém. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo. Ave Maria, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Ave Maria, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.